Foi um evento para ficar na história de muitos fãs. A abertura do Circuito Music foi com a dupla paulista Fernando e Franco. E a rainha das vaquejadas, Carol Bezerra, no camarote. Tocamos aqui no Circuito Music em Caxias, a gente está muito feliz, a gente gosta demais aqui. A gente já veio aqui, a gente está muito feliz de tocar aqui nessa festa. E a gente está muito feliz hoje de estar encontrando o pessoal e poder ter feito um show massa, massa demais. O pessoal gostou muito, a gente ficou muito feliz. Graças a Deus a gente está aí tocando vaquejada, muitos abois, muito de repente tomando aquela cachaça. E a aceitação, graças a Deus, está muito grande, né? Em seguida, no palco principal montado na arena do shopping center da cidade, o poeta das canções, Dorjival Dantas, encantou o público de milhares de pessoas de Caxias e da região. Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas de todas as idades. A todos da TV Guadaré, TV Maravilhosa, obrigado. Cheiro no coração, Caxias, Maranhão. Eu só tenho a agradecer pelo carinho de todos. Obrigado. Então, alegre a cidade, movimento da economia, só traz coisa boa. Então, a gente fica muito feliz com a realização desse evento e torce para que outros eventos dessa grandeza ou até maiores venham a ocorrer constantemente na nossa cidade. Está muito bom, meu, open bar aqui no camarote, a galera ali, está ótimo, viu? Qual a tua avaliação do show do Dorjival? Ah, é um show maravilhoso, é um excelente profissional, muito bom. Valeu a pena ter vindo. Valeu demais, como valeu a vida. Já passava da uma da manhã, quando a atração principal Marília Mendonça subiu ao palco do Circuito Music. A cantora é uma das mais solicitadas da atualidade, fazendo uma média de 25 shows por mês. A artista cantou seus grandes sucessos, acompanhada por um coral de milhares de vozes. E eu só tenho a agradecer toda essa turma maravilhosa e a brilhantando ainda mais esse projeto. A dupla, formada pela mineira Luisa e pelo maranhense de Imperatriz Maurílio, fecharam com chave de ouro o Circuito Music, que foi marcado por muita tranquilidade. E aí, de repente, a gente se encontrou. Alguma vez eu fui assistir ela tocando e fui fazer uma participação, tocando, né, e até que rolou. Tá, o nosso show, ele é bem pra cima, né? A gente faz de tudo um pouco, a gente mistura bastante, a gente canta a música nossa, canta a música da galera. A gente na faixão é nada, nem se acabem, sem saber. E aí? O que eu quero conversar, eu te saio, eu aperto pra andar. E aí? Ai, que saudade do meu bem. 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 Ai, que saudade do meu bem.